O YouTube tá vendo essas imagens da semana passada, que foi um desses compromissos que as meninas participaram de uma visita na governadoria do Estado pra enaltecer aí os medalhistas paralímpicos em 2024, né? E aí eu queria, Maria Clara, a gente fala toda vida aqui, fala de apoio, né? Tanto do poder público, enfim, você já teve outras participações em outras competições? A Thalita já tem aí quatro medalhas ao longo de outras edições de Jogos Paralímpicos. Expectativa de que esse apoio aumente, seja amplificado depois dessa edição que vocês foram medalhistas? Foram seis medalhas ao todo, Maria Clara? Sim, a gente sempre espera e ainda é uma briga muito grande, né? Recentemente o governo abriu o Bolsa Atleta daqui mesmo do Estado, mas ainda é um trâmite pra fazer a inscrição, porque até pra fazer a inscrição eles pedem mais documento do que o próprio programa de Bolsa Atleta Federal. Sim. Então ainda é uma questão muito difícil isso, principalmente pela questão do tanto de documento que eles pedem, como eles querem tudo impresso e entregar pessoalmente, mas a gente pede, né, que eles olhem com um olhar diferente o esporte que tanto traz benefícios pro Estado como as nossas conquistas, né? Porque foram seis atletas que receberam, ganharam medalha, né? Através do seu esforço sem nenhum, ainda tem isso, sem nenhum investimento do governo e já trazendo seis medalhas, imagine com o apoio necessário que precisarem. Eu sempre digo aqui, Thalita, que há muito tempo, né, o Rio Grande do Norte é referência nos jogos paralímpicos, né? Em 2004 a gente teve várias medalhas, em todas as edições a gente sempre tá batendo aí no pódio, né? Vocês conseguem hoje se dedicar somente ao esporte ou vocês têm que buscar uma outra fonte de renda? Como é que tá isso na vida de vocês hoje? Graças a Deus, graças ao projeto do governo federal, né, o plano medalha, a gente já, eles trabalham desde a iniciação ali até o alto rendimento, né, graças a eles. Mas a gente tem atletas hoje, devido ao nível de competitividade, né, do esporte paralímpico que tá aí muito grande, muito alto, a gente tem algumas classes hoje que os meninos têm que trabalhar, né, mas isso graças a Deus não é o caso da gente, né, a gente já tá aí, eu pelo menos já tô há um bom tempo, então já consigo me manter, graças ao plano medalha do governo federal, mas o que falta mesmo é só o apoio mesmo do governo do estado e municipal, que é esse aí, esse aí a gente pena... Seria o quê, né? Em estrutura... Em estrutura, apoio mesmo, reconhecimento, porque é muito bonitinho a gente chegar com a medalha e todo mundo querer uma foto, né, dizer que a gente foi atleta de tal canto, é muito fácil. Agora lá atrás, ninguém olha, né, pra trajetória da gente, só olha ali no melhor momento da vida da gente. Aí a gente, aonde a gente começa a perceber quem realmente tava com a gente desde o início. Ninguém olha... A gente representa o estado que não nos ajuda. É. Então eles, querendo ou não, eles ganham nome em cima da gente e que a gente não recebe nada por isso. E quantas vezes a gente já ouviu isso, né, Pedro? Assim, não é a primeira vez que vocês estão falando isso. Vocês já falaram isso neste microfone da Jovem Pan, em outras emissoras, eu já... já é a segunda emissora que eu trabalho na minha vida, já falei disso em outra também. Então, assim, acho que tá na hora da gente acordar realmente enquanto sociedade. E não ser, Pedro, proposta de... não ser proposta de governo, ser um plano de estado, né? Não ser uma proposta de um político X ou Y. Ser uma proposta, uma política pública realmente de apoio, de incentivo ao para-desporto. Eu já disse aqui, a gente tem a primeira professora com síndrome de Dow do Brasil, que é a Débora Seabra, temos a Thalita, quatro medalhas, a Maria Clara, na primeira que foi, já medalhou. A gente tem Clodoaldo Silva, Joana, que infelizmente já nos deixou. É, Dênia, Rio Dênia, vixe Maria, a gente fica aqui com o Romário. Nossa, né, o Esildo do Tênis de Mesa. Se a gente começar a citar aqui, vai dar cinco horas da tarde e a gente não para. Então são muitos atletas, a Sadef faz um trabalho muito bacana também, outros clubes têm dado um apoio bacana, mas a gente vê que precisa de mais. E eu endosso aqui a fala das meninas, da Thalita e da Maria Clara, para que governo do estado, prefeitura, que a nossa sociedade se engaje mais nessa pauta da inclusão, do para-desporto, porque está aqui, os resultados estão na mesa. As meninas foram para os jogos, só estar nos jogos eu acho que já é um negócio fantástico. As meninas ainda conseguiram medalha de prata e medalha de bronze, o Arthur foi ouro. Enfim, acho um trabalho realmente de tirar o chapéu. Meninas, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, queria agradecer demais a participação de vocês, a vinda. Sei que vocês estão cansadas, estão querendo descansar, comer uma carninha assada do Nordeste, aqui de Natal, carne de sol. Bom descanso, boas férias. Obrigado, Maria Clara. Obrigado, Thalita. Obrigada a vocês pela oportunidade. Agradecer também os patrocinadores de a gente. Bolsa Pódio, Caixa, M2 Pilates. Se eu ficar aqui, vai ocupar o tempo todinho, mas peço também... Pode falar. Pode falar, porque eles apoiam e tem que ter espaço. Peço também aos empresários de Natal que ajudem a gente, apoiem o nosso projeto, apoiem a gente, porque essa medalha aqui é muito boa agora, mas por trás tem uma história muito grande e todo mundo tem uma história diferente por trás de cada medalha. Por isso que eu sempre digo, cada medalha tem sua história diferente. Então, para mim, todas são importantes. Não é só essa, não é só a de tricampeão mundial, não é só isso. Tem toda uma história por trás dela e é isso que deixa a gente mais empolgado para chegar lá e ir para mais um ciclo paralímpico. Perfeito. Maria, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez aqui, a gente repetiu isso ano passado, quando eu recebi a medalha de bronze no Mundial, meu primeiro Mundial. E aqui de novo, recebendo, quando eu recebi minha primeira medalha paralímpica. Então, agradeço demais o convite. Sempre que quiserem chamar a gente, a gente está aqui à disposição para dar uma palavrinha. E um abraço para o Felipe Veloso, treinador das duas meninas, e também para a Marília, que deu uma força danada aqui para a Jovem Pan nessa entrevista de hoje. Olha, 12h58 dá tempo de a gente registrar. Ah, ou...